Olá pessoal, bem-vindos ao canal Andréa Salscore da Life by Andréa Moreira. Hoje nós estamos aqui no Sawgrass Mills e hoje a gente vai direcionar esse vídeo para roupas de crianças. Vamos ver se vale a pena a gente fazer as compras de crianças aqui no Sawgrass. Roupas, sapatos, tem muita variedade. Vamos lá? Essa é uma loja da Disney que tem várias roupas de crianças em promoção. Pessoal, olha o que nós encontramos aqui. Roupas da Disney por menos de R$ 4,99, ou seja, R$ 4,99 ou menos. A gente vai mostrar um exemplo aqui. Olha esse macacãozinho de menina e aqui tem o preço. R$ 19,99 está por menos de R$ 1,99. Muito barato, né? Agora eu vou mostrar o outro que a gente achou também, muito bonitinho. Olha que graça. E aqui o preço, R$ 19,99 e esse está R$ 4,99, que é o preço máximo que chegam essas roupas. E essa também eu achei um ótimo preço, porque é uma blusinha que tem capuz, é super, super bem feita. E vamos procurar o preço. Ah, que tal o preço? Olha, R$ 44,99. Essa blusinha sai R$ 4,99. Demais, né? Muito bom, muito bom mesmo. Gente, o preço máximo dessa arara é R$ 12,99. Ou seja, tudo que está aqui é abaixo, é R$ 12,99 ou abaixo de R$ 12,99. Se você quiser ir de mini para os parques, aqui está o preço, R$ 36,99, mas sai por R$ 12,99 essa camisetinha que está uma graça. E para combinar, nós temos a Leglin da mini. Ai, que linda! Adorei. Olha o preço aqui, essa partezinha de baixo é o preço e ela está por R$ 12,99. Muito bom os preços aqui, né? Essas mochilas que agora custam R$ 39,99, custavam R$ 85,00. Realmente, essa loja é um encanto. Aqui você encontra tudo com os personagens adidos. Agora, nós estamos na área Kids, dentro da loja da Gata. Olha que gracinha essa calça e eu vou mostrar o preço para vocês. Aqui está o preço da calça, R$ 34,99 e tudo aqui está com desconto de 40%. Agora, a gente vai para a parte de meninos. Depois, a gente mostra das meninas. Vamos lá? Gente, olha a variedade de blusinhas, de moletons da Gata. Olha que lindo! Olha esse! Coisa mais fofa. Vamos ver o preço? R$ 34,99. E tudo com 40% alto. Essa parte de meninos está incrível, com desconto de 40% até 50% desde recém-nascidos até crianças, de 12 meses a 5 anos. Agora, meninas de 12 meses a 5 anos, olha esse! Esse conjuntinho vem em 3 peças, gente. Acho que o preço está bacana. R$ 34,99, só que ele sai com menos 40% de desconto. Então, está muito bom o preço. Ainda na parte de meninas, aqui tem o Mix & Match. Você pode fazer combinações de 0 a 5 anos. Olha esse macacãozinho, que coisa mais fofa! O preço é esse, R$ 14,99. Só que ele está com promoção e ele sai por R$ 6,99. Achei muito bom os preços da Gata, muito bom mesmo. Nós encontramos duas araras aqui com preços de 40% de desconto em cima do preço menor. Então, essa arara é a de meninos e essa arara é a de meninas. Então, vou mostrar aqui. Está vendo a etiqueta roxa? Está R$ 19,99. Esse é o menor preço. Então, em cima disso, tem menos 40% de desconto. Essa é na roupa de meninos. Agora, a gente vai mostrar a roupa de meninas, né? As roupinhas de meninas. Olha essa, que gracinha. Então, aqui, o menor preço é esse que está na etiqueta. E seria R$ 5,99. Em cima dos R$ 5,99, tem menos 40% de desconto. Estamos em uma das maiores lojas de departamento aqui dos Estados Unidos, chamada Burlington. E essa área, especificamente, chama Baby Gippets. É toda a área que tem coisas para bebês e para crianças, assim, menores. Vou mostrar as cobertinhas. Gente, olha que coisa mais linda. Olha essa. Vem o cobertorzinho com o travesseirinho, gente. Olha o preço. R$ 10,00. Incrível, né? Super barato. Olha que lindo. Vamos ver se a gente acha um de menino. Ai, gente. Olha o de menino, que vem com o cachorrinho de pelúcia. Olha o preço. R$ 12,99. Os preços aqui são ótimos, excelentes. Realmente muito bons. E aqui, olha a parte de bichinhos de pelúcia para colocar no berço. Um mais lindo que o outro. E esse cobertorzinho de unicórnio. Olha o preço. R$ 8,99. E aqui tem as sualinhas de banho. Sabe aquelas sualinhas de banho de capuz para bebê? Vou mostrar o preço aqui, olha. R$ 6,99. Super barato. E vem R$ 3,00. Muito bons os preços aqui. Essa é a área de 0 a 24 meses de meninas. Então, eu peguei dois macacõezinhos aqui para mostrar para vocês a diferença de preço. Esse primeiro vem um conjuntinho de 3 e o preço dele está do outro lado. Ah, achei. Aqui, olha. Olha o preço. E vem 3, tá, gente? R$ 6,99. Super barato. E achei também, olha, da Guest Kids. Esse é um pouquinho mais caro. Esse o preço já é R$ 12,99. E é um conjuntinho que vem a blusinha e a parte de baixo. E negocinho de pôr na cabeça. E não é que nós encontramos a loja do Henry? Hope & Henry. Olha aqui. Tudo está começando a partir de R$ 6,99 os descontos. E todos os vestidos começando a partir de R$ 24,95. Vamos lá, gente. Ai, que lindo. Na minha opinião, uma das lojas com roupas de meninos mais bonitas que eu já vi. As roupas de meninos aqui são muito estilosas. Esses casaquinhos, tem coletes. Um mais lindo que o outro. As roupas aqui são de extremo bom gosto e qualidade. Estilo é o que não falta nessa loja. Estamos em frente a uma loja de crianças chamada Jen & Jack. E aqui está tudo até 60% off. Vamos lá? Vamos lá. Ai, gente. Eu sou apaixonada por coisas de menina, né? Olha que lindo esse vestidinho. E aqui nessa parte está tudo com até 25%. Eu vou mostrar o preço. Aqui está em dólares canadenses, que é essa bandeirinha do Canadá em cima. E na parte de baixo está a bandeirinha dos Estados Unidos. Então, aqui sai 69 dólares, com 25% de desconto, mais 7% das taxas. De todas as lojas que visitamos, essa é a mais cara. A variedade de vestidos de menina aqui é impressionante. Pessoal, olha essa mesa de meninos. Que coisa mais linda. Olha essa calça jeans. Estou apaixonada. O preço da calça jeans está 44 dólares. Essa mesa, a gente não tem desconto. Porém, nessa parte aqui, está dizendo até 30% off. Essa partezinha aqui, tem descontos aqui até 30%. Geralmente, os descontos variam entre 25%. Encontramos essa plaquinha aqui com até 50% de desconto. Porém, quando a gente vai olhar, olha esse vestidinho. O preço está aqui, 41 e alguma coisa. Esse já é o preço final. Por isso que é sempre importante vocês perguntarem para o vendedor. Porque o vendedor vai confirmar com você se esse é o preço final. Ou se ainda vai ter algum desconto até 50%. Essa parte toda são de vestidinhos. E já tem todos descontos já com o preço final aqui. Uma graça, né gente? Nós estamos agora na loja UGG, que são aquelas botas bem quentinhas, tem pelinho dentro. Gente, olha que coisa mais linda! Está com 50% off. O preço dessa bota, vou mostrar aqui para vocês. 110 dólares com 50%, metade do preço. Essa está ao mesmo preço, só que ela tem um desconto menor, 40%. Vou mostrar o preço também. E fora isso, a gente tem mais botas, tem algumas sandalinhas, tem uns sapatos para meninos também. Olha que graça! Esse tacão, acredito que 60% de desconto. Olha o preço! E a sandalinha de meninos, 60% off. E o preço está aqui. Só fazer as contas e acrescentar 7% dos táxis. Muito lindo, né? Essa é a Abercrombie Kids. Então, aqui está marcado que tudo que você compra aqui, compra 3% e ganha 3%. Quase tudo! Almost everything! Então, se você comprar 3% e ganhar 3%, é mais ou menos como se fosse 50% de desconto. Pessoal, se vocês querem desconto de verdade, vocês têm que ir para o fundo da loja, porque aí é onde tem a parte de clearance. Olha essa parte. Clearance aqui está com 30% off. Vou mostrar o preço para vocês. Aqui, R$15,99 com 30% de desconto. Muito bom! Eu achei que essa loja tem roupas para crianças maiores, ou seja, crianças de 5 até 12 anos. Essa loja tem muitas roupas bonitas para crianças maiores. O conceito deles é de uma roupa bem moderna despojada. Pessoal, vamos nos despedindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E lembrem-se, ativem o sininho, deem um like, se inscrevam no nosso canal para que a gente continue fazendo esse mesmo conteúdo para vocês. Eu vou deixar aqui nos cards mais vídeos do nosso canal. Obrigada por estarem com a gente e nos vemos no próximo vídeo. Bye!